Oi, que bom te ver hoje, aqui mais uma vez, no Café com Dal, e vamos falar sobre o sofrimento. Eu estava confabulando comigo mesmo, conversando com o meu travesseiro, sobre os dois tipos de sofrimentos que existem. Por exemplo, tem as pessoas mais rudes, elas sofrem por efeito da pressão evolutiva, por efeito do carma, mas há também o sofrimento dos Espíritos evoluídos. É evidente que nós, quando estamos falando de seres mais evoluídos do que nós, quer dizer, cada um que tome o ponto de referência do próprio nível de consciência, o nível de consciência de si mesmo, que é o único ponto de referência que nós temos no mundo, é nós mesmos, cada um de si, quando a gente olha para cima, quando a gente olha para as coisas mais evoluídas, não há muito como mensurar. Como a gente tem esse potencial, até uma determinada distância menor, a gente ainda consegue vislumbrar, consegue analisar, consegue perceber até com um tom de realidade prático. Agora, quando o ser, ele vai para uma distância evolutiva muito grande, a gente nem consegue, nem por imaginação, nem viajando na maionese, a gente consegue entender, interpretar isso. Então, eu estou falando de seres evoluídos, mas próximos de nós. A gente acha que, às vezes, a questão de nitificar pela ignorância humana, que determinados seres que são considerados santos, muito evoluídos, eles estão relativamente próximos de nós. Por exemplo, eu quero pegar aí o Francisco de Assis. Ele é mais evoluído que nós, mas eu considero ele próximo a nós. Agora, não me ocorrem outros para falar, eu não estou falando dos grandes mestres, dos abatares, mas tem muitos mentores. Bezerra de Menezes está próximo de nós, Barçalufo, Mestre Chico Xavier, são mais evoluídos, mas estão próximos de nós. O Espírito André Luiz. Então, sabem mais do que nós, estão mais sutis do que nós, são mais evoluídos do que nós, mas estão relativamente próximos. As pessoas podem nitificar, oh, não, eles estão lá na frente, mas eu não tenho essa coisa religiosa, essa visão, não. Então, o que acontece? Esses tipos de seres, e olha que André Luiz nem tão evoluído, ele está no mesmo nível que eu ou você. Ele simplesmente escutou e trabalhou, aplicou o que ele sabia. É o que muitos espiritualistas e médios já estão fazendo aqui. Então, veja bem, eu vou até considerar esse sofrimento do Espírito evoluído de pessoas mais além do que as que eu citei aqui. a de, por exemplo, o Francisco de Assis para frente, é um ramatiz da vida, que já é um mestre continental, transcontinental. Então, o que acontece? A gente sofre pela ignorância, a gente sofre pela burrice, pela burrice evolutiva, porque nós somos gudes, aí a gente sofre pela expiação, principalmente e um pouco menos pela regeneração. Agora, o Espírito evoluído, ele sofre quando ele vê toda a nossa ignorância, toda a nossa dor. Então, quando eu vou para o Facebook, e vejo pelas redes sociais, e vejo todo aquele ódio, toda aquela ignorância, aquilo me causa um sofrimento de compaixão, e falo, meu Deus, olha o mundo em que eu estou. E nem estou muito distante deles, não. Desculpa, eu falo isso não é nem por arrogância, é mais por compaixão mesmo. A gente pensa, o que eu posso fazer para ajudar. E foi até pensando nisso, que outro dia mesmo, eu lancei um e-book gratuito sobre a compaixão da Mãe Divina. Falei, está faltando amor no mundo, a gente vê tanto ódio, vamos divulgar amor. Aí, um livro que eu ia fazer comercial, resolvi fazer ele aberto, porque os Espíritos que trabalham na egrégora da Mãe Divina, me pedindo, vamos fazer isso aí gratuito para a gente melhorar essas energias psíquicas. Você não vale muito, mas cada formiga tem que carregar a sua folhinha. Você não é uma pessoa significativa e importante, mas você contribui com a sua gota, nesse oceano de ódio e ilundícia psíquica que a gente tem aqui no planeta Terra. Então, a gente vê as pessoas tratando mal aí, os animais torturando, matando, dando tinho em pássaro, caça esportiva, isso me dói. Quando eu vejo a defastação do ambiente, cortando árvores para ganhar um, alimentar um capitalismo selvagem, isso me dói, mas o mais dói não é uma coisa egóica, não. Mexe com a minha compaixão. Então, eu falei, poxa, se eu sou um ser mediano, irrelevante, sinto essa dor, imagina os Espíritos evoluídos. Eles devem sofrer pela própria ignorância do Dalton. Então, isso me emociona, isso me faz refletir. E eu quero levar essa sensibilidade para você também, para você que está aqui. a minha sensibilidade, esse tipo de programa, o Café com Dalton aqui, não é uma coisa popular, não é uma coisa para milhares de pessoas. É uma coisa mais seletiva, ela tem um nicho consencial mais específico. Eu espero que eu sensibilize o seu ponto de vista também. E hoje eu só queria falar disso. Muito obrigado por comparecer aqui no Café com Dalton. Um grande abraço. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri